...eticamente a comunidade terapêutica Luz da Vida, no município de Pitimbur. A decisão foi tomada depois que uma equipe de fiscalização do CRM vistoriou a comunidade e constatou algumas irregularidades como aplicação de medicamentos em pacientes que não precisavam do remédio, além da falta de médico em alguns dias da semana e ausência de prontuários dos pacientes internados. Pela decisão, os médicos deixaram de trabalhar, deixarão de trabalhar a partir da meia-noite desta sexta-feira. Nós tentamos, mas não conseguimos falar com os representantes da clínica.